O Big Day finalmente chegou e neste vídeo vamos te apresentar mais um participante do Big Brother Brasil 2024. Vamos conhecer um pouco mais do atleta paralímpico Vinícius Rodrigues, integrante do grupo Camarote. Vinícius Rodrigues tem 29 anos, é natural de primavera no distrito de Rosana, em São Paulo, e participou dos Jogos Parapanamericanos de Lima em 2019 e das Paralimpíadas de Tóquio em 2021, onde conquistou a medalha de prata. Aos 19 anos, ele sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, no Paraná, e teve parte da perna esquerda amputada. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de mostrar momentos com a filha de 7 anos. Vinícius diz que na infância era arteiro, daquelas crianças que não param quietas. Solteiro, ele diz que nunca namorou e que não se emociona facilmente, e as pessoas levam um tempo para conquistá-lo. Entre amigos, afirma ser considerado um cara pra frente, tranquilo e da paz. E aí, como será que ele vai se sair no programa? Planta ou protagonista? Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo.